Galera, aqui quem fala é o Igor, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Estou trazendo um vídeo de LEGO Avengers 2. É tipo LEGO Magos Super Heroes, na mesma cidade, mas só que melhorias. Como vocês estão vendo, eu sou o Mercúrio, um dos personagens mais rápidos do LEGO Avengers do filme. Agora vou fazer a minha maior velocidade pra subir essa parede. Olha que top! Agora, pra quem não conhece aqui, é só você apertar B e ficar apertando xixi. Pá! Muito legal! O enorme vírus chegando. Agora vamos lá! Pá! Muito legal! Agora que eu melhoro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, 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 não! Pá! Pá! Nossa! Muito top, né, galera? Continuando. Ei! Larga a bolsa dessa senhora! Dá a bolsa dela! Oh! Você é um covarde! Covarde! Você é um grande covarde! 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 Tudo bem! Super obrigada! Isso! Muito bom! Você é praticamente um caçador. Um caçador de crimes. E vilões. Talvez essa devesse ser a sua patente oficial. Deixa eu ver mais o que eu aprendi com essa minha velocidade. Peraí! Um caminhão roubado, olha lá! Ei! Ei! Agora já sei. Parei em tempo! E tá, 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 tá! Volta aqui! Sabia que você não devia roubar caminhão? Quando o Mercúrio está por perto... A sua ação foi mesmo decisiva aí. Eu não consigo escolher qual é o tipo de donut que quero comer. Mas você acertou na mosca. Excelente trabalho! Agora, vou dar um fora daqui pela água! De tão rápido que eu só consigo correr em cima da água! E também nadar rapidão. Mas, prefiro correr em cima da água. Que é assim. Peraí! Oh, meu Deus! Que que é isso, Mercúrio? Corre aí! Aê! É muito incrível esse jogo. Vale muito a pena jogar. Vou até virar o Visão pra você ver. É! Sou o Visão! Eu acabei de começar a jogar esse jogo, galera. E se vocês querem que eu faça uma série desse jogo, deixem aí nos comentários. E também deixem seu like!